O que é o personagem que eu mais gostei de fazer? O que é o personagem que eu mais gostei de fazer? O que é o personagem que eu mais gostei de fazer? E tinha todo esse outro lado que faz uma novela ser divertida por ator. Você poder andar a cavalo, você poder, sei lá, se usar fisicamente, né? Quase sempre a coisa toda... Você fica sentado, tem um sofá, tem uma coisa... Uma novela trabalhosa.